Mas eu acho que falando de atuações, de um jogo que eu estava, e esse jogador teve uma ação incrível, eu tive duas na verdade. Uma foi o último jogo do Kobe Bryant, ele fez 60 pontos, foi uma coisa fora de série, ele já estava no final da carreira, no último jogo da carreira dele, e ele fazer o que ele fez, a gente estava jogando contra eles, foi uma coisa que eu achei impressionante. E a segunda foi esse ano que o Donovan Mitchell fez, acho que 71 pontos, num jogo que eu acabei jogando do lado dele, passei momentos na quadra com ele, e foi uma coisa que aconteceu tão naturalmente, mas na hora que acabou a gente olhava um para o outro no vestiário e falava, nossa, o que foi isso? Porque ele praticamente virou o jogo sozinho, a gente estava perdendo acho que de 15 pontos, ele praticamente virou o jogo sozinho, fez uma bola maluca depois de um lance livre, que ele mesmo errou, ele pegou o rebote e finalizou mandando o jogo para a prorrogação, e na prorrogação também ganhou o jogo praticamente sozinho. E foram, acho que esses dois jogos, foram as duas melhores atuações que eu presenciei dentro de quadra.